Todo índio tem história Escondida na memória Ou na escuridão da selva Onde nada se esquece Mesmo quando não se vê Diz a linda que Rairu Inventou um firmamento A celeste travessia Onde os povos se uniam Pra mostrar todo o saber Sair é a lua cheia Onde Rairu mandou buscar Sair é a lua cheia Onde Rairu mandou buscar Sair é a lua cheia Sair é a lua cheia Onde Rairu mandou buscar Sair é a lua cheia Rairu é a vitória A verdade do menino Forte filho do destino Reunirá todas as tribos Onde Rairu mandou buscar Onde Rairu mandou buscar Sair é a lua cheia Onde Rairu mandou buscar Sair é a lua cheia Onde Rairu mandou buscar Sair é a lua cheia Onde Rairu mandou buscar Para a tribo festejar Para a tribo festejar Para a tribo festejar Muito obrigada, gente. Muito boa noite. Muito obrigada pela espera. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Essa noite foi tão especial para mim. Depois desses anos meio conturbados, a gente fica super animado de poder mostrar um trabalho novo para as pessoas que a gente conhece, para quem a gente conhece, para todo mundo. Porque eu acho que agora é um florescer, de ideias, de cultura, de música, de tudo, que é muito interessante. E eu gosto disso e faço muito parte disso. Essa primeira canção chama-se Rairu. Ela é a história de um índio muito corajoso, muito guerreiro, que fez de um tudo, inclusive, morrer pela sua família e por uma cultura em que ele acreditava. Essa canção é do Sidney Rezende, que é mineiro, mas viveu a vida inteira em Manaus. Eu sou uma artista de Manaus. Essa música venceu alguns festivais e eu resolvi gravar no meu segundo trabalho, que é o Brasileira. E eu queria apresentar para vocês um pouco desse trabalho, do que foi feito antes do que eu vou apresentar daqui a pouco. Só para explicar, para não ficar muito longo, eu vou mostrar para vocês, com todo carinho, as minhas canções novas. Tá? Eu vou apresentar com muito carinho para vocês mesmo, com muito amor, porque a pandemia, a gente criou, 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 e é muito raro, e eu tenho o privilégio de poder apresentar um trabalho feito por mim nesse período onde tanta gente... Então é isso. Então, por favor, fiquem super à vontade. Se quiser aprender a letra da música também, pode vir junto, está tudo certo. Tá bom? Obrigada. Lua para vocês, do primeiro disco. A lua se sobressai, os versos de amor parecem um rio, rio de inspirações que inundam corações, sentimentos, palavras, gestos, devoções. E se anoitecer a lua não trouxesse o que seria na paixão de quem amou e de quem ama o que faria? Sim, a luz, o luar pra iluminar caminhos a seguir escolher o certo o difícil seria conseguir mas o amor tem dessas coisas e a lua existe porque o amor teria que existir clareia, lua, lua, clareia lua, sereia do céu clareia, lua, clareia lua, sereia do céu A lua se sobressai os versos de amor parecem um rio rio de inspirações que inunda corações sentimentos, palavras, gestos, emoções E se anoitecer a lua não trouxesse o que seria na paixão de quem amou e de quem ama o que faria? sem a luz clareia, lua, lua, clareia lua, sereia do céu clareia, lua, clareia lua, sereia do céu Clareia, lua Lua, clareia Lua, sereia do céu Muito obrigada Bom, agora vai começar Eu estava um pouco nervosa Começamos agora Então agora eu já esquentei Obrigada 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 Mais uma história Um roteiro De ilusão Amanhece o dia e ainda Estou presa nessa canção É uma trilha sonora de um pedaço já cansado de ser sempre só Intenção De alegrar Algo que não sei suportar Em cena está você e o mar Eu quero mergulhar Vou invadindo a noite adentro, recriando e contando meu rosário Oração Oração Rogo que ao fim do filme eu possa entender Platão Vela o sono dos desejos escondidos Vão filosofia Sem razão Sem razão Dois impérios Grécia e Roma Grécia e Roma Construídos num conflito de paixão Minha realidade De amar Algo que não sei suportar Em cena está você e o mar E eu quero mergulhar Minha realidade De amar Algo que não sei Em cena está você e o mar E eu quero mergulhar Paulo Ribeiro Paulo Ribeiro Vou invadindo a noite adentro, recriando e contando meu rosário Noite adentro, recriando e contando meu rosário Oração Oração Rogo que ao fim do filme eu possa ser plateia E não Platão Vela o sono dos desejos escondidos Vão filosofia Sem razão Dois impérios Dois impérios Grécia e Roma Construídos num conflito de paixão Minha realidade É amar Algo que não sei suportar Em cena está você e o mar E eu quero mergulhar Minha realidade Minha realidade Minha realidade Algo que não sei Em cena está você e o mar E eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Amém Eu quero mergulhar Eu fiz ela assim, tipo, na madruga, não conseguia dormir, estava grávida, não estava grávida, o Bernardo tinha dois anos, né? Aí eu vi o livro, aí eu falei, ah, gente, agora vai sair, vem uma entidade na hora, sabe? Faz assim, uuuh. Aí eu fiz, aí, isso era umas três da manhã, não tinha conseguido terminar a música, aí eu fui lá, ele estava dormindo, eu falei assim, vem cá, está faltando a última parte, me ajuda. Aí ele me ajudou, a gente fez a letra, então, composição do maridão. O maridão é segurança, agora que ele está malhando, sabe? Virou uma coisa de segurança, assim, coisa boa. Vamos lá? A próxima canção eu fiz, acho que o segundo amor da minha vida, que é o meu enteado, que é o Felipe, que está aqui hoje. E aí, toda vez que eu canto, ele chora, mas hoje ele falou que ele não vai chorar, então vai ser tudo bem. Chama-se você. A inocência que brilha no seu sorriso, me prende ainda mais no teu paraíso, tudo isso é você. Se tudo isso é a fonte que eu preciso, pra nunca mais deixar de ser quem sou, não resisto, tudo isso é você. É você. Sinto pela janela seu perfume, discuto com você, pulso e ruiz, tô tão acostumada com esse seu amor. A inocência que brilha no seu sorriso, Me prende ainda mais no seu sorriso, me prende ainda mais no teu paraíso, tudo isso é você. Se tudo isso é a fonte que eu preciso, é você. A inocência que brilha no seu sorriso, me prende ainda mais no seu sorriso, me prende ainda mais no seu sorriso. Olha pra mim. Não deixa o tempo passar pra nós dois, vamos fugir. Além do mar dos nossos corações, vou me perder. A minha direção é você. Olha pra mim. Não deixa o tempo passar pra nós dois, vamos fugir. Além do mar dos nossos corações, vou me perder. A minha direção é você. Olha pra mim. Olha pra mim. Não deixa o tempo passar pra nós dois, vamos fugir. Além do mar dos nossos corações, vou me perder. A minha direção é você. 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 Você. Obrigada, Gê. Eu tenho muitos homens na minha vida, amiga. De vez em quando você tem que ir no salão. Sabe? Uma coisa assim, tipo ir no sex shop, olhar umas lingerie assim. O negócio é sério. Mas eu adoro. Adoro mesmo. Não. Calma. Tem que vir uma entidade. Entendeu? Tem que vir uma entidade. Essa próxima canção. Ela veio com uma entidade falando nisso. Chegou e começou a vir a letra. Eu peguei e gravei. Ainda bem que a gente tem celular hoje. Se fosse antigamente aqueles gravadores que tinha. Tchau. Tchau. Tchau, calma. Espera. Né? Não. Mamãe. Mamãe. É a mãe dele. É. Nas cordas do meu violão. Meu amor. Menina. O meu É. Ah, meu amor. Tem que vir um figura que tem que ir no nervo. D 살�isitivamente ao mesmo tempo até em Si mesmo. Afetitarem uma mentira americanos. fertisarem de é ethnicWhite que tem que ir no salão. Mesmo quando eu imaginei quem ainda tem que ir em vento. Meu violão, eu toco você Correndo bordão a bordão pra poder te rever Na hora de ir pra maior eu dedilho a certeza De descer e subir a escala da tua lindeza És a inspiração do meu pobre violão Só alegria de tudo é do meu coração És a inspiração do meu pobre violão Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu pé Na vida a minha paixão é tocar pra valer Tocando uma nova canção e desejar pra vocês Toquei todos aqueles acordes difícil destreza Fazendo bonito quem sabe um beijo por gentileza És a inspiração do meu pobre violão Que não ouve a tristeza, só o som da alegria do meu coração És a inspiração do meu pobre violão Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu pé Busca meu violão com a comida na mesa As notas às vezes me afastam dessa incerteza Não vou cantar nem o lamento, a música é sacramento Cantando, tocando e amando tudo isso eu aguento És a inspiração do meu pobre violão Que não ouve a tristeza, só o som da alegria do meu coração És a inspiração do meu pobre violão Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu pé Vamos tentar? És a inspiração do meu pobre violão Que não ouve a tristeza, só o som da alegria do meu coração És a inspiração do meu pobre violão És a inspiração do meu pobre violão Que não ouve a tristeza, só o som da alegria do meu coração És a inspiração do meu pobre violão És a inspiração do meu pobre violão Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu pé Nas cordas do meu violão eu toco você Obrigada! Muito obrigada! Gente, eu estou suando, que é uma coisa Já estou ficando mais à vontade Quando terminar, eu fico ótima Só ficou de louco Muito bom Agora, essa música chama-se Mais Que Um Beijo Eu comecei a fazê-la e eu tenho um grande amigo que a gente tocou Porque eu preciso contar para vocês A gente, enquanto cantora, a gente faz muitos trabalhos E aí eu fiz um bico num salão do automóvel uma vez Cantando as músicas dos carros da Chevrolet Fica só entre nós E nesse grupo a gente ensaiava músicas da Brother E eu fui ensaiar porque eu não sabia cantar em inglês Então eu falei assim, não, vou participar porque eu vou cantar em inglês e tal Aí cheguei lá, pintou esse trabalho para fazer do salão do automóvel Nada de Brother, né? Era tudo Chevrolet Chevrolet Eu fazia umas coisas assim, né? Conheci lá meu marido Que me viu de chapinha E viva Chevrolet É isso aí, é isso aí, Dri Viva Chevrolet E trabalhei com esse moço que chama Aurelio Toledo Aqui era conhecido como Lelo Fazia os garçons cantores E hoje ele está na Espanha E aí ele me ajudou, gente Essa coisa da tecnologia é uma maravilha Ele escreve de lá, eu escrevo de cá E nós fizemos mais que um beijo, eu vou apresentar para vocês Uh! E aí E aí E aí O que eu desejo não é apenas um beijo Que vai me dar Mas esse beijo só aumenta o meu desejo Pra realizar O que eu desejo não é apenas um beijo Que vai me dar Mas esse beijo só aumenta o meu desejo Pra realizar Desejo que meus braços possam abraçar Não só quem está por perto lá Quero chegar trocando esses abraços Todos com aqueles que aqui estão Que se foram e não voltarão Desejo ao que me escuta com muita atenção Eu quero escancarar todo o meu coração Um beijo que pode despertar nova vida Abra os braços e diga Que o que desejo é o amor Amor O que eu desejo não é apenas um bem Que vai me dar Mas esse beijo só aumenta o meu desejo Pra realizar O que eu desejo não é apenas um beijo Que vai me dar Mas esse beijo só aumenta o meu desejo Pra realizar Desejo que esse beijo Cure toda a dor De um adeus sem despedida Sem beijo e nem flor Encher de alegria as ruas Com beijos que inspiro e desejo O mesmo amor Que assim seja o desejo De satisfação Juntar o amor de todos Numa só canção Fazer um carnaval de sentimentos Brigar comigo num beijo É o que desejo Amor 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 É o que eu desejo Não é apenas um beijo Que vai me dar Mais que um beijo para vocês. Muito obrigada. Acabou as músicas, não preciso mais ler, né? Vamos, agora sim. Bom, essas canções que vocês ouviram aqui são canções que ainda não têm arranjo. A gente sentiu as músicas e é a primeira roupa que eu tenho nas minhas canções. Elas fazem parte desse EP Cris 25 que a gente está produzindo. E essas duas que eu vou cantar para vocês agora são as músicas que já estão no Spotify. Estou muito feliz de ter lá no Spotify, no Deezer, na Apple Music. Até aprendi a falar Apple, você viu? Apple Music. Tá bom, gente? E eu vou cantar para vocês Minha Alma, que foi... Eu acho que abriu essa história do Cris 25. É uma música que eu fiz para o meu filho, Bernardo. E que expressa, eu acho, um pouco da minha relação de amor. É uma música que fala de amor. Eu gosto de falar de amor. Acho que a gente tem que falar de amor nesses tempos, né? É uma coisa que revigora a gente, né? Dá esperança, dá força para continuar. Então, vamos lá, De Minha Alma. Eu enxerguei nesses seus olhos tão pequenos, macas. E nem pensei que fosse fácil encontrar neles essa loucura, essa paixão. E nem pensei que fosse fácil encontrar neles essa loucura, essa paixão. Criei um mundo de ilusão. Criei um mundo de ilusão e decidi dar adeus à solidão. Culpado disso é você. Que não me deixa mais sair dessa prisão. Quero ser mente, cor e pele, fogo e chama nos versos futuros da sua canção. E desejar no mais profundo devaneio de minha alma ser tua inspiração. Deixar o mundo te levar e devolver ao menos a lembrança pura desse olhar. Vou esperar você crescer, parar de novo, ficar preso a você. Deixar o mundo te levar e devolver ao menos a lembrança pura desse olhar. Vou esperar você crescer, parar de novo, ficar preso a você. Não é muito minha alma essa música, gente? Obrigada. Ai, que delícia. Bom, agora, encerrando essa parte de autorais, vou apresentar para vocês o baião do João, que também está no Spotify. Esse gente estava bem no meio da pandemia e o João tem sete anos, mas o João é uma coisa de louco. A trilha sonora dele é o Black Salon. O Barão do Segundo é uma coisa de louco. E, para mim, ele parece um baião. Então, eu fiz um baião para o João e queria apresentar para vocês o baião para o João. O Barão do Segundo é uma coisa de louco. Já falo bem o que em seguida, não eu quase, não é não. Roda gigante, vai girar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, pra cá e pra lá Roda, gira a vida, vai voar Sonha, menino, sonha Sonha com desenho que cê quer fazer Briga, menino, briga Briga desde o berço pra sobreviver Sonha, menino, sonha Sou até fantasia de super-herói Corre, chora, briga e pula Sonha, briga e dança, você vai crescer Vai, roda gigante, vai girar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, pra cá e pra lá Roda, gira a vida, vai Voa, voa aqui, voa ali, voa lá Vai, roda gigante, vai girar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá, pra cá e pra lá Roda, roda, gira a vida, vai Voa, voa, voa aqui, voa ali, voa lá Voa, voa aqui, voa ali Roda, 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 gigante, gira Voa, voa ali, voa ali, voa ali Voa ali, voa ali, voa ali Voa ali, voa ali é tão desafiador a gente fazer um trabalho e apresentar para as pessoas, mas na verdade eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo dizer o que fala, o que pensa dizer o que fala não, o que a gente fala mas dizer o que pensa retratar sonhos, valores alegrias, amores e é só a música que é não palpável que faz isso, eu agora vou mostrar para vocês quem é a Cris tocando violão vocês me perguntam o Paulo vai se esconder eu escolhi essa canção? eu escolhi essa canção porque quando eu comecei a tocar violão muito tempo atrás lá em Manaus eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada em Manaus então eu sempre digo que eu sou manauara porque minha família já está lá há 40 anos meus filhos nasceram lá minha nora de lá uma coisa de louco e era uma canção que eu fazia na escola que eu levava o violão para a escola e a gente é a geração Coca-Cola então se vocês souberem se vocês souberem, canta comigo aí eu fico menos nervosa só foi falar só foi falar todos os dias quando acordo todos os dias quando acordo todos os dias antes de dormir lembro e esqueço como foi o dia sempre em frente não temos tempo não temos tempo a perder nosso Senhor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério e selvagem 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 veja o sol dessa manhã tão cinza selvagem a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos castanhos então me abraça forte me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo temos nosso próprio tempo temos nosso próprio tempo temos nosso próprio tempo não tenho medo do escuro e aí gente o que foi escondido é o que se escondeu e o que foi prometido ninguém prometeu nem foi tempo perdido não somos tão jovens tão jovens tão jovens então me lembra do escuro E teve que refletir muito sobre o que nós gostaríamos de fazer, quem vive de arte, quem gosta de música, quem trabalha com música, que é o meu caso. Também tem outra profissão. Eu entrei meio que numa crise dos 40, quando pensei nisso. E aí eu resolvi pensar esses 25 anos e escolher músicas que foram pontuais. O Tempo Perdido foi pontual porque foi uma época de adolescência, onde a gente está começando a conhecer a vida. E essa agora que eu vou fazer, ela está sempre presente no meu repertório do João Bosco Corsário, que eu adoro. E eu vou chamar o Guga, ele está aí, já que ele vê que vai vir fazer uma participação especial. Guga Stroiter! Guga Stroiter, dono desse lindo espaço onde vocês estão aqui hoje. Eu conheci o Guga em Manaus, em 2003. Eu tinha acabado de mudar para cá. E aí a minha mãe escreveu o meu primeiro trabalho num projeto chamado... Como é o nome do projeto mesmo? Novo Canto. Isso, Guga. Obrigada. Nossa, fugiu. Novo Canto, chamava o projeto. E aí eram escolhidos seis artistas para serem apadrinhados e amadrinhados. E a minha madrinha de teatro Amazonas naquela época foi a Sandra de Sá. E o Guga fazia parte da curadoria, da produção desse projeto. E a gente se conheceu lá em Manaus e eu morando aqui. Aí ele me deu o telefone e eu falei assim, vou te ligar quando chegar lá. E ele ficou me esperando três horas na frente do Hospital das Clínicas, do metrô, porque eu morava em Perus. Então demorou muito para eu chegar. Ele quase desistiu de mim, mas ele esperou. E a gente está amigos aí já tem 20 anos. Então, eu queria aproveitar e declarar o meu amor ao Guga, porque ele foi uma pessoa que acredita muito no meu trabalho, me chamou para fazer muitos trabalhos diferentes. Eu viajei, cantei Yorubá. Sabe, é uma coisa assim de você conhecer novas culturas. E hoje eu estou podendo fazer um lançamento de duas músicas minhas e apresentar coisas novas para vocês. Nesse espaço lindo que ele tem aqui, não tem preço para mim. Obrigada, tá? Obrigada. Meu coração tropical está coberto de neve, E a mãozinha. E a mãozinha. Abre em seu cofre gelada, a voz vibra. E a mãozinha escreve. E a mãozinha. Bendita, a mãozinha grave. Que fere a parede. E traz. As febres loucas e breves Que mancham o silêncio loucas Oh, Zeraz, nova granada de Espanha Por você ter meu corsário preso Vou partir A geleira azul da solidão E buscar a mão do mar E arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse gelo Com as garrafas de náufrago E as rosas partindo A nova granada de Espanha E as rosas partindo Rosa Heróis Nova granada de Espanha Por você, seu Seu corsário preso Vou partir A geleira azul Na solidão E buscar A mão do mar E arrastar Até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Coca e stride Coca e stride Coca e stride Mesmo que eu mande em garrafas Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical Partirá esse gelo Irá Com as garrafas de náufrago E as rosas partindo Do a nova granada de Espanha Do a nova granada de Espanha E as rosas partindo 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 Tipo Milton, Caetano Gil Gal Maria Bethânia Um monte de gente Eu escolhi uma música Porque tem uma calçada Lá na Teodoro Sampaio Que tinha música ao vivo E de instrumental Então, quando eu cheguei de Manaus Eu gostava muito de jazz Tinha aprendido a parada do jazz Então eu me aproximei muito Da galera dos músicos E aí eu fui uma das primeiras cantoras Que fez uns temas Lá na calçada A gente tocava lá As pessoas passando Era uma loucura E só tema de jazz antigo E tal E essa canção Sempre estava presente Porque ela é uma canção Além de ser muito linda Além de ser do Milton É sempre um grande desafio Poder tocá-la Vera Cruz Agora é a hora Gente, agora já passou O negócio Já está mais solto Segura a pianinha aí Você e o Paulinho Queria apresentar para vocês Marinho Lemes na bateria Marinho Lemes na bateria Ah, quisera esquecer A moça que se foi De nossa Vera Cruz E o pranto que ficou Do norte Que sonhei Nas coisas Ah, nos mingos me larguei Correndo sem parar Buscava ver a cruz Nos campos e no mar Mas ela se soltou Tão longe se escondeu Paulo Ribeiro Tão longe se escondeu E o pranto que eu ouvi a Ah, quisera esquecer A moça que se foi Do mar de Veracruz E o pranto que ficou Do norte que sonhei Nas coisas de um look Eduardo Malta A moça que se foi Ah, quisera esquecer A moça que se foi Do mar de Veracruz E o pranto que ficou Do norte que perdi Nas coisas de um olhar Ah, nos mimos me larguei Correndo sem parar Buscava veracruz Nos campos e no mar Mas ela se soltou Tão longe se escondou Ah, 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 ah Quiro do 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada mesmo. Ó, Paulo Henrique Ribeiro da Silva. Eduardo Malta Ávila. Mário Teixeira Lemes. Eu sou Cristina Oliveira, sou a Cris. Obrigada pelo carinho, por tudo. Vocês fiquem à vontade, a gente vai conversar um pouquinho. Valeu. Uh! Tem bis? É tu, é tu, é tu, é tu. Vocês querem que eu faça alguma ou vocês querem que eu faça o que eu estou programado? Aquela, né? Tirado. Desprogramado. É, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Não. Vou cantar esse samba que eu gosto muito do Baden e do Vinícius. É um samba que acompanha a minha vida. Desde quando eu comecei a cantar, muito tempo atrás que eu descobri esse samba. E a gente vai fazer canto de Ossanha. Quem souber pode cantar junto. Lá menor. Vamos, Nelson? É. O homem que desdobina Por que quem dá mesmo no diz O homem que diz O não é Porque quando foi já não quis O homem que diz O não é Porque quem é mesmo é Não sou O homem que diz O não tá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de Ossanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de um dinagamão Vai, vai, vai Vai, 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 vou, vou Não vou que eu não sou Ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não é só você Vai, 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 vai chorar Vai dizer que eu não sou Entendi Em conversa de esquecer A tristeza do amor que já passou Não é um só Se for prazer Uma estrela aparecer Na manhã de novo Amigo senhor Amor, Saravá, Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de Ossanha não vá Que vá se arrepender Pergunte pro seu Orixá Amor, só é bom se doer Amor, só é bom se doer Pergunte pro seu Orixá Amor, só é bom se doer Vai, 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 vai chorar Vai, 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 vai Obrigado, gente! Obrigada! Agora, hein? Agora vamos beber, gente. Obrigado, gente!